Hoje eu estou aqui com a Renata e a gente vai conversar um pouquinho da presença dela aqui no Secre nesses 20 anos de história da escola. Renata, e aí? Conta pra gente quando você pensa em Secre, o que que vem à sua cabeça, assim, sua memória afetiva que vem de cara quando você pensa na escola? A palavra amor. O Secre pra mim, ele simboliza isso. A minha história de amor com o Secre, ela existe há 20 anos, desde quando a Dona Maria José Lacerda me convidou pra fazer parte dessa equipe. E desde então me apaixonei por essa escola. E me apaixonei também pelas pessoas que fazem parte dessa escola. Uma palavra, pra mim, é amor. Amor. Ué, Renata, então você tá aqui desde o inicinho, né? Desde o início. Eu cresci junto com a escola. Isso pra mim é muito gratificante. As oportunidades que eu tive aqui dentro. São tantas histórias, né? E sempre quando eu peço perto de um campinho que tem aquela poeira, aquela terra, eu me lembro de quando o sábio foi meu aluno, com o que eles gostavam de ir pra aquele campinho. Os meninos saíam de lá, os piam tijolos, porque era tanta poeira. E os pais chegavam para buscá-los e falavam assim comigo, Renata, eu te pedi, pelo amor de Deus, não deixa o fulano ficar enfiado nesse campinho. Como? Se eles amam, se a paixão da vida deles é rolar nesse campo, é brincar. Então, assim, eram muito divertidos. Eu sei que teve muitos pais que ficavam bravos comigo, porque eu também entrava na onda e corria com eles no campinho. Mas faz parte da nossa história. E foi muito bom aquela época também. Renata, você chegava em casa também, assim, toda... Toda cheia de poeira. E era muito bora, muito de vestido. O meu filho era um que fazia parte também desse campinho. As blusas de uniforme, tudo encardido, mas esses meninos, eles eram muito felizes naqueles partes. Isso tem quantos tempos, Renata? Ah, isso foi mais ou menos em 2003, por aí, 2004, sabe? Porque quando a dona Maria José me convidou para trabalhar no SEC, foi em 2000, a escola funcionava lá no Alto da Paraná, próximo ao Mangueira Brasil. E essa história do campinho, a dona Maria José já tinha alugado uma casa maior aqui na rua Camacho, quase esquina com o Paraná. Então, além da casa, tinha esse campo. E esse campo era um terrão mesmo. E lá nesse campo a gente fazia tudo. Era a nossa festa junina, era a festa da família, a apresentação do Dia das Mães. Tudo acontecia lá. Lá era o nosso espaço cultural, no meio da poeira. Mas era. E era divertido demais. Era muito divertido. E quando, assim, eu acho que uma curiosidade que eu tenho, mas que também, provavelmente, nossos alunos também, nesses 20 anos, o que você acha que mais mudou dentro da escola? Mudou muita coisa? Ou sempre foi assim, desse jeito que está aqui hoje? Em termos de relacionamento, não mudou praticamente nada, no sentido, assim, dessa equipe unida. As pessoas que já passaram aqui por mim, e olha, foram muitas pessoas, todas vestiram a camisa da escola. Mudou em termos de espaço, melhorou muito essa questão do espaço físico, mas do comprometimento, da responsabilidade, do companheirismo. Isso aqui, eu acho que é, assim, é nato. Já faz parte das pessoas que estão inseridas aqui dentro dessa escola. Muito bacana, Renata. Você falou, assim, de tantas pessoas que já passaram por aqui, né? Muitas. Um relato que a gente tem muito, assim, em comum com ex-alunos, é o carinho que eles têm, né? Pelas pessoas que estão aqui dentro, pelas pessoas que estão trabalhando. Qual que é o segredo de manter esse carinho e essa memória afetiva tão viva dentro dos que passaram por aqui? O segredo pra mim, Bruno, é o contato. É aquele olhar. É você ter essa condição de olhar pro seu aluno com aquele olhar holístico, vê-lo assim como um todo. Que ele não é apenas um aluno. Ele é um ser humano e ele vai além de tudo aquilo que diz respeito a questões ali só do pedagógico. Então, acaba que quando a gente acolhe o aluno, a gente acolhe a família. E aí a gente passa a fazer parte dessa família também. Eu tenho alunos, ex-alunos, que estudaram aqui no SECRE, que hoje eles são casados. Então, a gente encontra e quando a gente se encontra é aquela festa e nós temos filhos de ex-alunos que estudam aqui no SECRE. Então, assim, a história continua. E isso é muito bacana. E essa parceria que você está falando entre escola e família, você percebe também alguma modificação na sua própria família, na profissional Renata, quando chega em casa? Você percebe modificações que aconteceram durante o ano, que foi influência desse trabalho aqui na escola, do seu dia a dia? Sim. Na verdade, gente, o SECRE é a extensão da minha casa. Eu falo isso com propriedade. Meu filho estudou aqui desde os três anos de idade até ele formar. Então, meu filho também tem uma história de amor para essa escola. Meu marido, porque no início, quando nós começamos, que tudo era muito difícil, nós trazíamos nossos maridos para dentro da escola para poder nos ajudar em época de festa junina, festividades que tinham. então, assim, acaba que a família da gente participa também. E, assim, é impressionante, porque quando a gente chega em casa, parece que a gente não consegue desligar. Então, na hora do almoço, acaba que eu estou falando do SECRE. Chega num lugar, assim, com a família, porque meus sobrinhos estudam aqui também, então, acaba que o SECRE fica dentro da minha casa e é como se a minha casa ficasse aqui dentro do SECRE também. Sabe? Então, não dá para explicar para vocês, em palavras, o amor que eu tenho para essa escola e o meu sentimento com relação a isso aqui. Eu vejo que a minha vida profissional, ela foi construída aqui dentro dessa escola. e cada dia eu aprendo muito com toda a equipe, com os alunos, com as famílias dos nossos alunos. E isso é muito gratificante. A escola traz, né, Renata, para a gente, muitas modificações, né, internas e externas. E a gente está passando por um momento agora de mais uma mudança, né, e a escola continua viva, continua trabalhando. E o que você espera agora para o futuro, para os próximos 20? Já que a gente está comemorando 20 anos, o que você espera para os próximos 20? Eu espero, Bruno, que nós, quanto escola, quanto funcionários mesmo, participantes aqui dentro desse processo, que a gente não perca a nossa essência. Sabe? Porque eu vejo assim, que o segre, ele cresceu, mas nós não perdemos a nossa essência. Então, que nós possamos continuar assim, fazendo as coisas com amor, olhando para o outro, olhando para o próximo, sabe? Tratando as coisas assim, com carinho, com sabedoria, e acima de tudo, com essa questão da humildade mesmo. Porque eu vejo que a nossa escola cresceu e cresceu muito, porque quando eu vim para o SECRE, eram na faixa de uns 68 alunos. hoje, quantos alunos essa escola tem? Quantos funcionários essa escola tem? Mas, os donos dessa escola, os diretores, os fundadores, eles não perderam a essência. Eles não perderam. Eles fazem tudo assim, de uma forma muito clara, muito transparente, e com humildade mesmo. então, que nós possamos continuar assim, cultivando essa essência, sabe? Porque tem pessoas que deixam o poder subir pela cabeça, e aqui não. Aqui, eu falo que é diferente. E agora, para a gente encerrar, Renata, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos, para os pais, para a comunidade que a gente tem uma certa influência aqui, uma mensagem que você tem de comemoração desses 20 anos, e também de esperança para esse momento que a gente está passando, e para uma melhora no futuro. Então, gente, que nós nunca percamos a nossa fé, que nós possamos sempre ser gratos a Deus, a tudo, até nos tempos difíceis. Gratidão é a base de tudo. Que nós possamos agradecer. Agradecer por fazermos parte dessa equipe, agradecer pelas amizades que nós construímos ao longo desses anos, agradecer pelos alunos que virão, agradecer por aqueles que já passaram por nós. Então, essa mensagem que eu vejo é de amor, fé, esperança e gratidão. é de amor. Obrigado.